Tantos lugares em que estivemos, que tornei a viver contigo, enquanto o vento passava. Houve uma noite que cintilou sobre o seu rosto e modelou sua voz entre as algas. Eu moro desde então nas pedras frias que o céu protege, estudo apenas o ar e as águas. Coitado de quem pôs sua esperança nas praias fora do mundo. Os ares fogem, viram-se as águas, as pedras mudam até as estrelas. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só pra ver. Que ainda brilham na manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. E na grandeza dessa hora, o sol espera pra nascer. Vou cavalgar por toda noite, vou numa estrada colorida. Usar meus beijos com açoite. E na minha mão mais atrevida, vou me agarrar aos seus cabelos. Pra não cair no seu galope, vou atender aos meus apelos. Antes que o dia nos sufoque, vou me perder na madrugada. Vão me encontrar no seu abraço, depois de toda a cavalcada. Vão me encontrar no seu abraço, depois de toda a cavalcada. Vão me encontrar no seu cansaço, sem me importar se nesse instante. O dominar do seu coração. Vou me manter na madrugada. Vou me sentir como um gigante. Ou nada mais do que o meio Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver Que ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor cavalca sem saber E a beleza dessa hora O sol e o cheira pra você Obrigado.